A história do Hospital de Amor é feita de pessoas que são solidárias e de que acreditam que fazer junto é fazer muito melhor. E para falar um pouquinho mais sobre isso hoje, eu estou aqui do meu lado direito com o nosso diretor de desenvolvimento institucional, Henrique Moraes Prata. Henrique, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Obrigado, Carla. É sempre um prazer te receber aqui. É sempre uma alegria participar. E do meu lado esquerdo, eu estou com o Neto, que é um mega parceiro do hospital e que tem aí muitas histórias para compartilhar com a gente. Neto, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer também estar aqui. Neto, para começar, eu queria que você começasse a contar para a gente como que surgiu a sua história com o Hospital de Amor. Tá, a história começou mais ou menos entre 2010 e 2012. Eu trabalhava numa empresa e conheci o Henrique Prata por conta dessa empresa. A gente até compartilhava um escritório dessa empresa lá em São Paulo. E aí eu trabalho com energia elétrica, o meu negócio, comercialização de energia elétrica. E naquele momento a gente teve a ideia de migrar as unidades do Hospital de Amor para o mercado livre de energia. Na época, três unidades a gente migrou. Foi em 2012. E aí o diferencial desse projeto, porque só pelo fato de migrar para o mercado livre já tem uma economia no custo de energia. Mas o nosso diferencial foi que a gente começou a visitar algumas usinas de cana-de-açúcar e pedir doação de energia. E aí a gente conseguiu rapidamente. Algumas usinas já entraram na parceria, já ficaram junto com a gente. Então, assim, foi um projeto que começou em 2012. Segue até hoje. Hoje a gente tem mais ou menos umas 15 unidades do hospital já no mercado livre. sendo atendida por energia de 12 usinas, que hoje participam desse projeto. Representa mais ou menos uns 40% do consumo dessas unidades, essa doação de energia das usinas. E aí a gente cada dia visita uma nova usina, apresenta o projeto, tenta conseguir mais doadores. Então, assim, todas as usinas de energia que geram energia de cana ou hidráulica, solar, qualquer tipo de geração, se quiserem participar desse projeto, vão ser muito bem-vindas. A gente sempre precisa de mais doação aqui, né? Então, e aí a diferença, né? Hoje o hospital recebe mais ou menos uns 40% em doação. A diferença é a compra no mercado livre, paga mais barato do que pagaria no mercado regulado. Então, isso traz uma economia, né? Já os valores são expressivos de 2012 para cá. A gente fez um levantamento considerando o que economizou com a compra de energia e a doação deve estar mais ou menos aproximadamente uns 45 milhões de economia de 2012 até hoje, com a conta de energia elétrica. Então, é um valor bastante expressivo e para mim é uma honra ter participado desse projeto do começo. E aí eu falo assim, eu já troquei algumas vezes de trabalho, de emprego, né? De empresa que eu represento. E esse projeto eu sempre carrego comigo, levo ele debaixo do braço. É uma missão pessoal. Sem dúvida, assim, é um orgulho, uma honra. E assim, poder dividir essa história aqui com todo mundo, agradeço demais, assim, muito bom. Henrique, eu queria que você falasse para a gente qual é o impacto. Hoje a instituição é uma instituição muito grande, é uma instituição que cresceu muito nos últimos anos. Eu queria que você falasse o impacto dessas ideias e projetos externos, que às vezes são projetos que são ideias de fora da expertise do hospital. Então, a importância desses parceiros que trazem ideias para colaborar e para ajudar a gente nessa missão. Projetos comuns, que o Neto trouxe para o hospital, são os projetos que permitem que o hospital continue a existir. Em 2012, quando se falava em mercado livre de energia, em negociar quilowatt de energia e tudo isso para um hospital como o nosso, que gasta, tem um consumo altíssimo de energia em razão do tipo de equipamentos que tem, que demandam muita energia, que não podem parar, mesmo com toda a retaguarda de geradores e tudo, nós não conseguíamos olhar com o olhar técnico, comercial e com a atenção necessária para poder tornar o hospital um beneficiário daquilo que começava a existir no país. Então, graças ao Neto e graças a projetos trazidos por parceiros que também estão na ponta, na vanguarda de mudanças do mundo, é que o hospital consegue reduzir os seus custos, garantir o seu funcionamento em todos os sentidos, seja econômico, elétrico, técnicas construtivas avançadas, equipamentos com melhor performance, mas isso é algo que foge do que nós sabemos fazer, que é cuidar de pessoas, e foge também a nossa capacidade de investimento. Então, quando vem um parceiro que é o melhor player do mercado, que domina, entende e oferece com segurança algo que pode transformar a história do hospital, que foi o caso, Barretos passou a ser, acho que talvez o maior hospital que negocia energia no país, isso muda a vida, muda a nossa história, muda a vida dos pacientes, e muda também a nossa esperança de que com a tecnologia e com parceiros de ponta em tecnologia, nós vamos continuar fazendo o que nós sabemos fazer, que é cuidar das pessoas, sem nos preocuparmos com o que virá no futuro, porque o futuro chega até nós pelo coração, e essa é a história do Neto. É, eu acho que esse programa é uma oportunidade da gente falar um pouco sobre isso, assim. Às vezes, quem está assistindo a gente agora fala, ah, mas o meu negócio não tem nada a ver com o hospital, ou, ah, eu gostaria de ajudar, mas o meu negócio não é dentro da área de saúde. Às vezes, são projetos de outras áreas que podem sim contribuir com essa missão do Hospital de Amor, né? Exato, eu acho que é. E aí, talvez o Neto, conhecendo o hospital, tenha tido as ideias, né, Neto? Exatamente. A importância de conhecer o hospital para ajudar o hospital. É, eu tive, antes até de conhecer o Henrique, de conhecer o hospital, eu tive uma, a minha avó materna, ela fez tratamento aqui, né? Então, assim, o hospital é um negócio que a gente tem no coração há muito tempo já. Então, assim, foi importante para ela, foi uma fase difícil para ela, para todos nós, e, assim, ter o hospital com esse cuidado, com esse carinho, com essa humanização, né? Não é à toa que chama Hospital de Amor, né? Então, assim, faz jus ao nome. E aí, quando eu tive contato e conheci de perto, e conheci o Henrique, e depois todos vocês até, né? Aí não tem jeito. A gente acaba se apaixonando e acaba ficando muito, sentindo muito em casa aqui, né? E aí a gente acabou pensando nesse projeto com a energia elétrica, acho que funciona muito. E a gente está cada vez tentando mais energia, mais energia, porque a gente sabe que a demanda é crescente, né? O hospital está crescendo, são mais unidades inaugurando, mais equipamento que chega. Então, a necessidade de energia é sempre crescente. E aí vamos fazer o nosso trabalho de buscar mais e mais doações de energia. Ô, Neto, você falou que você acabou trocando de empresa, mas que você levou isso como uma missão pessoal. Exato. Mas, além da satisfação pessoal, eu queria que você falasse um pouquinho também do impacto de ter a marca Hospital de Amor ou o serviço Hospital de Amor atrelado ao seu trabalho, assim. Ah, isso... Como que isso funciona? Acho que até às vezes, para a gente falar em relação ao quanto a marca do hospital também é importante, né? De estar num ambiente empresarial, corporativo, o quanto a marca do hospital agrega, inclusive, valor ao trabalho que você está oferecendo, ao serviço que você está oferecendo. É, agrega de várias formas, assim. O objetivo de participar de um projeto desse, de cuidar de um projeto desse, não é esse. É realmente o objetivo de ajudar, mas acaba vindo outras coisas por trás, exatamente o que você está falando. Então, assim, eu trabalho com energia elétrica, com comercialização e atendo qualquer tipo de consumidor, desde que ele esteja conectado na média e alta tensão, né? Que é quem pode migrar para o mercado livre. Então, assim, por cuidar da conta do Hospital de Amor, por ter ele como cliente, por ter ele como parceiro, óbvio que me vieram outros hospitais. A gente começou a atender outros hospitais privados também, não privados, públicos, né? Então, assim, tudo porque, assim, se o Hospital de Amor confia no meu trabalho, né? E a gente consegue mostrar o resultado, com certeza isso se reverte em outros benefícios, né? Henrique, o resultado que o Hospital de Amor entrega enquanto instituição, não só para os pacientes, né? Mas o serviço que a gente entrega para a sociedade como um todo, o quanto isso é impactante para essas empresas parceiras? É fundamental. Hoje em dia, os consumidores e as novas gerações, e no próximo bloco vocês vão ouvir ainda mais sobre as novas gerações, eles fazem questão de conhecer em detalhes toda a cadeia produtiva, conhecer tudo o que está no conjunto, seja de uma empresa, de uma instituição, ou mesmo quem são as pessoas que fazem parte daquela obra. E uma marca que leva uma obra, como é o Hospital de Amor, que está em 19 estados do Brasil, que sobrevive graças a doações e faz um atendimento 100% SUS, e que é uma marca reconhecida, é uma das marcas mais valiosas do Brasil, acho que isso é importante de ser dito num programa de televisão, né? Acho que nós podemos pensar em várias marcas de produtos, mas quando a gente pensa em instituição filantrópica, é o hospital a marca mais valiosa. Então uma empresa ter isso atrelado é saber que os seus consumidores, que o seu público, irá reconhecer nela também toda a seriedade do que é feito nos nossos hospitais, em Barretos, em Palmas, Porto Velho, em todos os 19 estados do Brasil, né? Mas também de perceber o compromisso da empresa com o futuro do hospital. E esse exemplo de hoje do Neto, acho que fala muito disso. É um projeto de futuro, e é um projeto que nos permite, literalmente, permanecer ligados no que existe de melhor em tecnologia, e no futuro de cuidados em saúde. Bom, e falando de futuro, no próximo bloco, vocês vão ver que a história do Neto, ela, como ele falou, é uma missão pessoal, e tem continuidade aí com ele. Então no próximo bloco vocês vão conhecer uma história muito especial da família do Neto, e de como esse amor pelo Hospital de Amor está rendendo outros frutos. Fiquem aí que vocês vão adorar. Por acima de tudo o amor